E aí sou a tropa, sou a chica, nem sou a chica É o rio É o boda, boda, safada, encostou no morro Encontrou atropados, moleque, caçombra, que cheira, trafica, que mata, polícia E também que faz tafati de tramô Um dinossauro que não tinha pai Um dinossauro... Peraí, como é que é essa música? Um dinossauro que não tinha pai Um dinossauro que não tinha pai Um dinossauro que não tinha mão Tá ligado? O que ele tem que pensar agora, no meu ponto de vista, é o seguinte Jogar na Cidade Alta um mês e voltar Ele vai ficar jogando na Cidade Alta como? Porque basicamente se você for da rua Você não tem acesso a alguma coisa bélica alta Tá ligado? Vocês não conseguem pegar um fuzil Só mesmo quem é de facção Isso é regra da cidade Isso é música do Piozinho, né? Invenções do Pio, então, pode crer Faz sentido agora Teoricamente da cidade Então se ele for ficar só um mês Pô, ele vai ficar arrumando treta com Com HK, cuzão HK, mano Tipo, mano Vai trocar tiro com gente que não tem arma No máximo Tá ligado? Ou vai matar o cara Tipo, mano HK só mata de frente, velho Não tem nem Mano Nem basamento Tá ligado? Você mata tipo de frente e de perto Valeu Crash E mano Isso é bom Isso é bom pra caralho Obrigado? Eu acho que seria massa Mano Tem aí uma questão de pensamento Eu não sei se eu ficaria um mês Eu ficaria mais tempo Tentaria ficar o tempo que desse Pra poder me divertir e criar um conteúdo ali Da melhor maneira possível, mano Porque só chegar aí Porra, ficar de HK Andando na pista meio perdido Aí tá vagabundo matando gente Que tá com a mochila da Turquia Que nem sabe se é da Turquia E aí ele sendo feito de danada Por um, por outro Aí o chat vem, né? Os cocudo lá Full RP Porra Chega Eu tenho certeza que ele levou Chegou alguém dele que tosse Pra ele mesmo Falou assim Porra, mano Que isso, mano? Morrer pra esses caras otários Olha que vacilão Tá matando porque é você Tá ligado? Sempre tem Sempre tem essa porra Tá ligado? Sempre tem Nunca vai sair Saia da minha base Ô, Sete Dudu Obrigado pelo seu sub, mano E é isso, mano 100% É isso, ele É isso Conteúdo, tá ligado? É... Eu acho que é da hora Mas eu ainda continuo Com aquela minha opinião Que tipo assim Se tiver uma guerra Se tiver uma guerra Vai ser um conteúdo muito bom Mas não vai ser saudável Os lúteis não sabem O que é a espora Por isso não entenderam A piada no rei de ad E você, Gabi Sabe, ó, que é espora Beijo, meu lindo Não faço ideia Eu tô trabalhando E assistindo a live Fodasse que meu patrão Tá me xingando Tá, beleza Cara, eu peguei a visão dele Ele realmente passou a visão Uma visão maneira Que foi sobre ficar mais tempo Pra poder aproveitar E tipo, talvez ganhar um bagulho, né Conseguir uma parada E não só ficar de pista Usando o HK E tipo, sendo feito Entendi É uma visão maneira É uma visão muito da hora É aquela, mano Eu acho que assim A gente Vai jogar E tipo, vai ficar o tempo Que talvez tiver de ficar O tempo que a gente achar Que vai estar legal E o tempo que a gente Se divertir, entendeu Tipo, enfim Eu acho isso Bem maneirinho, mano Não tenta Contra a Turquia Contra a Turquia Mas é uma família Filhamos Filhamos